Fala meu povo, beleza? E aí? Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Olha, hoje eu vim perguntar pra vocês o que vocês fariam se ganhasse mil reais durante um ano. Eu, por exemplo, investi na troca do meu carro ou então fazer o terraço lá do meu apartamento que a minha patroa já tá me cobrando, já tem um tempão aí, já tem até o projetinho pronto. Você tá sabendo que dá pra concorrer a um prêmio desse? A gente abastece com 500 reais em um dos postos da rede Siga Bem e pronto. Já estamos participando da promoção Juntos da Estrada. E se a gente pagar com o cartão do caminhoneiro, as chances dobram, sabia? E ainda dá pra concorrer a prêmios na hora. Vale muito a pena. Se você quiser saber mais, entre em sigabemjuntosnaestrada.com.br Tá certo? Ou então você pode perguntar pra mim que eu terei o maior prazer em te responder. E é isso aí. Grande abraço e boa sorte. E aí E aí E aí Obrigado.